Música Mas aí Álvaro, fala novamente o nome disso É, isso aqui é mão francesa Mão francesa? Ué, tá vendo? Vou descontar Tem que ir Lá das coras Lá das coras Vai ficar na altura do Olha O nome desta peça aqui Eu acabei de sair É mão francesa Estou correndo risco aqui Olha Como é que vocês chamam isso aqui? Isso aqui é uma É árvore É eucalipto Sendo que ele serve para a escora Ah, eucalipto? Ih rapaz, eucalipto Sérvia para a escora Ainda não lembrei aquela palavra É árvore É, Álvaro, esse negócio aí você falou ou não Como é? Isso aí que você está segurando Mão francesa Isso aqui é apoio para o beiral Pois é, apoio para o beiral Apoio para o beiral Apoio para o beiral É isso aqui ó O apoio para o beiral Essa madeira ali Com uma parte fechando Apoio para o beiral Apoio para o beiral Muito certo É bom botar uma linhazinha depois Fecha um pouquinho Estou fazendo que Vai ficar grande depois de Agora isso aí vai levar uma camada de Concreto De mais ou menos quantos centímetros? Sete centímetros Sete? Por que não dez? Qual é o problema? Por que não dez? Não, porque sete centímetros é o suficiente Era isso que você tinha mandado? E ali é a luz, né? É, aqui é a luz Lá também tem uma ponta Ali tem outra ponta ali Para a passagem de... Aquilo ali é para quê? É luz? Para lá para a luz É a luz, né? Porque nessas áreas aí não tem água É só a luz Só a luz Certo Mais algum? Não, né? Tem mais Aqui ó Aquele ali também Para esse quarto aí Aquilo ali é o que? Luz? É, isso aí é para a luz A gente tem o pitor E aqui é que vai ficar a luz? É, aqui é no corredor No corredor, né? Isso aqui é para a lâmpada do corredor A luz do corredor Aqui tem a lâmpada do quarto E ali também é o que? Eletricidade, né? É, eletricidade Para cá é tudo eletricidade Para cá é tudo eletricidade Para cá é tudo eletricidade Porque não tem água, né? Aí ó Certo Pode pisar nessas coisas assim? Não, no tijolo não Só nas cintas, ó Posso pisar normalmente, ó Certo Ó Aqui o sujeito pode pisar Só nas cintas Não pode pisar no tijolo Ele corre o risco de quê? Desce, vai fazer Rafauna Se for muito pesado Ó, caramba Ali também já tem outra para a luz Quer dizer, feito isso aqui Fazer aquilo ali vai ser mais fácil, né? Aí tem que fazer um andanho Um andanho Passa um andanho para a turma Ah, sim Para cada negócio daquele É só para a gente jogar É, primeiro vai fazer ainda as cintas, né? Isso Depois é que faz Você tá vendo aqui? É Ele teve que Quebrar A viga Para poder Passar por essas duas ferragens aqui Da coluna de terra Então ficou aquilo ali Mas depois vai receber o concreto Naquele ponto Eita Eita E você faz isso aqui Tipo com uma réguazinha Para essa aqui Quando a gente puxar com arame Para isso aqui não correr Porque tá solto Ali também Assim, tipo uma rifinha Ele teve que Prega daqui da tábua Encostando aqui na cinta Aqui, ó É Para quando puxar aqui, ó Para a tábua não vir para cá Entendeu? Vai dar um preguinho aqui Vai ser o saco, enfim Ali você vai quebrar ainda, né? Vai, vai ser quebrado Vai ser quebrado Vai ser quebrado Para poder chegar para lá, né? Pode ir para poder chegar para lá Certo Ferragem que tá ali no meio Aquela coluna de ferro Tá bom Tchau 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 Tchau